A gente já tem uma enxurrada de smartphones da Xiaomi para escolher hoje no mercado, né? Mi 9T, Mi 9 SE, Mi 9 normal, Mi 9 Pro, Mi 8, Redmi Note 7, Mi 8 Lite, qual outros smartphones? Me ajude aí. Enfim, tem uma enxurrada de smartphones, mas ela já está planejando lançar um novo smartphone. Este seria o Mi 9T Pro. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse aparelho, né? Sobre as suas características neste vídeo. Então já larga o like e vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Vocês viram que algumas semanas atrás a Xiaomi lançou para o mundo o Mi 9T, um aparelho que eu já trouxe aqui, já fiz um unboxing, já contei as minhas primeiras impressões com relação a ele. É um aparelho que tem como destaque a sua câmera pop-up, ou seja, aquela câmera frontal ali, ela sobe, né? Quando você aciona a câmera frontal, sobe um mecanismo ali para acionar a câmera frontal. Uma coisa bem diferenciada, mas ainda assim uma coisa também muito perigosa. Porque vai que o aparelho cai da sua mão com aquele negócio aberto. Poderia comprometer algum componente interno do aparelho, dar defeito e aí já era, parceiro. Então a Xiaomi está planejando lançar no dia 20 de agosto o Mi 9T Pro. Para muitos que não sabem, esses dois aparelhos, o Mi 9T e o Mi 9T Pro, são baseados em um smartphone vendido pela Xiaomi, especificamente para o mercado chinês. É o Redmi K20 e o Redmi K20 Pro. São dois smartphones interessantes. Enquanto o Redmi K20, ele vem com processador Snapdragon 730, o Redmi K20 Pro, ele vem com processador top de linha, um smartphone top de linha, que aqui para o Brasil ele custaria cerca de R$3.000, R$3.500, aproximadamente. Então, como ela vai lançar agora esse Mi 9T, ele tem exatamente as mesmas características do Redmi K20 Pro. Eu até não entendi muito bem, porque a Xiaomi não lançou logo de cara o Mi 9T e o Mi 9T Pro, né? De uma vez. Não. Algumas semanas atrás ela lançou o Mi 9T e só agora ela resolveu lançar o Mi 9T Pro. Eu não entendi muito qual é essa estratégia da Xiaomi, mas enfim, vamos conhecer um pouco mais sobre esse aparelho, né? Estou com uma cola aqui, né? Algumas características que são implementadas no Redmi K20 Pro, que também serão implementadas no Mi 9T Pro. Vai vir com as mesmas características. Vamos relembrar essas características. Bom, aqui temos aqui, ó, display AMOLED de 6,39 polegadas com resolução Full HD, o que é muito interessante, né? Proporção 19 por 6,5 por 9. Vocês podem ver que o aparelho na frontal, o Mi 9T, por exemplo, na versão tradicional, e por causa dessa câmera pop-up dos dois smartphones, é que ele tem uma proporção de tela maior, né? E com reduções de bose maior. Ele não tem notch lá no topo, não tem perfuração na tela, o que deixa mais espaço para visualização de conteúdo, o que eu particularmente acho muito interessante nesses aparelhos. Então, a câmera pop-up, ela deixa o aparelho mais perigoso, né? Mais propesso a dar defeitos, né? Por causa dessa câmera pop-up, é um mecanismo que sai de dentro do aparelho. Se tomar uma queda, mesmo com isso fechado, corre o risco de comprometer algum componente interno. É um aparelho assim que eu particularmente teria medo de utilizar, porque eu tenho mania de deixar os smartphones cair da minha mão, e mano, mesmo utilizando uma capinha de proteção nesses smartphones, eu acho bem perigoso. Mas ainda assim, esse aparelho tem um sensor que identifica quando o aparelho cai da sua mão. Esse mecanismo, se ele estiver aberto, e o aparelho cai da sua mão, dependendo do, sei lá, da altura que ele vai cair, esse sensor identifica que o aparelho caiu da sua mão e ele fecha automaticamente. O problema é que eu acho que ele não fecha a tempo do aparelho bater no chão. Eu acho que o smartphone primeiro bate no chão, depois que ele fecha completamente. É, ele começa a fechar, né? Mas até chegar no chão, ele não fecha completamente. E isso aí eu acho, particularmente, acho um problema. Mas enfim, vamos conhecer um pouco mais sobre as características desse aparelho. O que é que ele vem aí? O que é que ele vai trazer pra gente, né? O processador Snapdragon 855, como eu falei. Eu duvido muito que a Xiaomi coloque o Snapdragon 855 Plus, né? Que é um novo processador aí, que lançou aí recentemente. Que eu, particularmente, na prática, você não vai notar nenhuma diferença. Ó, pessoal, hoje eu, particularmente, não vejo a necessidade nenhuma de comprar um smartphone topo de linha. Até porque, por exemplo, o Mi 9T e o Mi 9T Pro, ele tem as mesmas características, os mesmos sensores de câmera. O que realmente muda de um pro outro é basicamente o processador, né? Enquanto é um topo de linha e vai rodar qualquer tipo de jogo no nível máximo dos gráficos, esse outro aí, que é o mais intermediário avançado, ele vai ter uma certa limitação na resolução dos gráficos dos jogos. Mas isso não quer dizer que ele não possa rodar qualquer jogo disponível na loja. Então, eu, particularmente, por causa dessas coisas, eu não vejo muita necessidade de comprar um aparelho topo de linha. A não ser que ele tivesse realmente algumas características interessantíssimas que não viriam na versão tradicional. Como, por exemplo, vai que o Mi 9T Pro, topo de linha, viesse com um alto-falante estéreo, quatro microfones para captação de áudio, assim, uma coisa diferenciada, como a Nokia costuma colocar nos seus smartphones. Para vocês que não sabem, a Xiaomi só coloca dois microfones para captação de áudio durante a gravação de vídeo. Mas tem algumas fabricantes que ela coloca, tipo, quatro microfones para o áudio sair porreta mesmo. E hoje é obrigatório as empresas colocarem dois microfones porque para a reprodução desse som em um smartphone que tem alto-falante estéreo afeta um pouco a reprodução de áudio. Por exemplo, esse smartphone aqui, o Mi A3, ele tem um microfone na parte inferior e um microfone na parte superior. Só que esse microfone na parte inferior, ele é utilizado quando você está em uma ligação. Já o superior, ele é utilizado quando você está fazendo uma gravação de vídeo. Na verdade, a gravação de vídeo começa a utilizar os dois microfones. Então, é para vocês entenderem aí, basicamente. Só que tem algumas fabricantes que ela costuma colocar, tipo, três ou quatro microfones para captação de áudio, para ter uma coisa de ótima qualidade. Não é o que a Xiaomi costuma fazer. Então, esses aparelhos, mesmo sendo topo de linha, ele não tem um alto-falante estéreo, ele tem quatro microfones, né? Microfones de altíssima qualidade. Outra coisa, não tem certificação em P. A Xiaomi não costuma colocar certificação em P68 ou P67 para você poder submergir seus aparelhos. Eu, particularmente, também gosto muito dessa característica em um smartphone porque eu gosto de sair, viajar, fazer muitas aventuras. E, em alguns momentos, eu gosto mesmo de submergir o aparelho para fazer fotos diferenciadas. É uma coisa particular minha. Então, é por isso que eu não vejo muita necessidade de comprar um aparelho topo de linha assim, de qualquer marca. A não ser que ele tenha essas características que eu, particularmente, gosto muito em um smartphone. Então, ele vai ter versões também com 6 e 8 GB de memória RAM com memórias também de 128 e 256 GB de armazenamento o que é muito interessante. A sua câmera frontal, aqui, está dizendo que é 20 megapixels para o Redmi K20 Pro, que seria o Mi 9T Pro mas eu creio que a Xiaomi vai colocar um sensor de 32 megapixels. Posso dizer que ela atualize um pouco essa questão do sensor. Mas, ainda assim, a quantidade de megapixels não quer dizer muita coisa, não. Mesmo se ela colocar esse sensor de 20 megapixels que está no Redmi K20 Pro eu não vou notar muita diferença. Vai ser difícil você também notar alguma diferença assim, logo de cara. Porque, vocês sabem, né? A configuração padrão dos aparelhos da Xiaomi quando você tira uma foto, fica meio que esbranquiçado. Então, você é obrigado a fazer uma edição pós processamento da imagem, após a captura. Agora, na câmera principal, ela vai ter uma configuração de câmera tripla assim como acontece no Mi 9T tradicional. Ou seja, o sensor principal é Sony, né? IMX586 de 48 megapixels é um dos melhores sensores com relação a esse aí de 48 megapixels porque existe um sensor também por exemplo, o que vem no Redmi Note 7 é 48 megapixels só que não é um sensor da Sony. Então, esse vai ter um sensor da Sony de 48 megapixels a segunda lente é a lente ultra grande angular, né? Aquela foto, você captura fotos de ângulo aberto em paisagens, horizontes e a terceira câmera seria a câmera de zoom, né? A câmera de 8 megapixels o que eu particularmente também não gosto muito o que eu gosto mais desses smartphones é a câmera ultra-wide que eu gosto muito disso aí, como eu falei, né? Eu gosto muito de, sei lá, fazer viagens, sabe? Ir pra natureza e esse módulo de câmera, né? Ultra-wide é perfeito pra mim eu adoro, eu adoro hoje um celular principal ele tem que ter esse sensor aí porque eu particularmente utilizo demais e ele também vai ter o sensor de impressões digitais abaixo do display então é por isso que ele vai vir também com o display AMOLED e esse recurso aí de desbloqueio através das digitais tocando na tela só funciona em displays OLED ou AMOLED então é um recurso também que vai vir no smartphone ele vai vir com entrada P2 pra fone de ouvido suporte a NFC o que é muito interessante é um recurso que você não encontra no Mi A3, por exemplo ou no Redmi Note 7 o que mais? é a bateria de 4000 mAh com suporte ao carregamento rápido de 18 watts eu não sei se a Xiaomi vai colocar esse adaptador de 18 watts ou como acontece em alguns aparelhos intermediários, por exemplo esses aparelhos intermediários como é o caso do Mi A3 ele também tem o suporte a carregamento de 18 watts o adaptador só que não vem dentro da caixa o que vem dentro da caixa é o de 10 watts então ele vai vir também rodando a MIUI 10 com as modificações vai vir rodando o Android Pie na versão 9 com as modificações da MIUI da Xiaomi na versão 10 10. alguma coisa então são basicamente essas as características do Mi 9T Pro que vai ser lançado no dia 20 claro que depois do lançamento eu vou trazer aqui quem sabe eu tiver a oportunidade trazer o aparelho aqui para fazer um unboxing trazer mais informações sobre o aparelho mas adiantando essas informações sobre ele não espere que venha alguma coisa a mais do que já foi implementado no Redmi K20 Pro por exemplo você pode pegar aí hoje tem todas as características na internet e você vai ver que o Mi 9T Pro vai vir com as mesmas características do Redmi K20 Pro como eu falei no início do vídeo a Xiaomi só está lançando o Mi 9T Pro por causa da versão global esse é um aparelho voltado para o mercado global mercado europeu e qualquer outro mercado já o Redmi K20 Pro ele não sai de alguns mercados especialmente o da China então é basicamente essas informações eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima e até a próxima